Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Quem Vos Fala Molusquete, vocês estão preparados Para o julgamento final O julgamento onde vamos revelar a verdade Ele... Ei, ei E? Alguém me chamou O que é esse barulho? O que tá acontecendo? Quem tá aí? O que? Eu acho que eu vi isso no escritório do diretor Eu preciso ir rápido Porque o Monokuma não chamou para o julgamento Estou preocupado sobre isso Eu gostaria de checar o escritório do diretor apenas um momento Quem me chamou? O computador tá ligado? Logo que eu entrei no escritório do diretor O som que deveria ser primeiro Eu percebi a tela do computador e examinei um tempo um pouco atrás Que som tava vindo desse computador? Baseado nas informações obtidas de Junka no Shima Eles sucederam a obter o exemplo Do dispositivo de manipulação de memória Eu olhei um pouco Tava embaçado no início Mas logo alguma coisa começou a aparecer na tela E uma voz misturada com um barulho mecânico começou a falar Memória será apagada No entanto eu com sucesso desenvolvi um depósito temporário de memória Baseado nas informações obtidas e exemplos O que que te ganha essa voz? Memória? Dispositivo de gravação de memória? Frequência constante Movimento sobre a máquina Pretender minimizar Mas isso não foi testado ainda Uma ciência cerebral é um campo de aritmética Se tiver qualquer efeito Qualquer efeito colateral Isso pode acontecer Por essa razão Tenha uma segurança Um pequeno detonador pode ser usado No objetivo de detonar Com um sinal externo Que inclui a máquina Eu irei carregar Se você estiver procurando por essa mensagem Isso não é Ultimate Despair E se ela não E se And if she E se ela e eu não pudermos terminar o trabalho Tenha certeza Nos matar com O que que aconteceu com a tela? Eu acho que eu vi alguma coisa realmente importante Mas tem um monte de barulho Que eu nem pude entender propriamente Eu não tive ideia do propósito Dessa mensagem que estava aparecendo Eu não posso ajudar Mas não tem tempo pra enrolar aqui Observe Observe por Utsuru Utsuru? Esperem Mais importante do que isso Quem é você? Eu não sei quem é que está olhando pra isso agora mesmo Eu não sei quando eu irei desaparecer Isso pode ser um milagre De que eu possa me expressar Com as minhas próprias intenções Nesse caminho Esse é porque eu apenas vou dizer O que eu preciso ter que dizer Não importa o que aconteça Você tem que parar Utsuru De algum alguém A sombra de alguém subitamente apareceu na tela Eu não sei o que ele estava falando Mas se ele parecer ter uma silhueta familiar E uma voz que eu ouvi em algum lugar Eu não sei qual é a situação agora mesmo Mas ser capaz de falar com esse nível de inteligência Significa que eu não estou mais nesse mundo Espera Eu não tenho ideia do que você está falando Sobre mim Quem diabos no mundo é você Eu nem mesmo sei o que aconteceu Com a gravação de memória Ou o que aconteceu com os meus amigos O que eu estou tentando dizer E que isso ainda não acabou O que? Ele não pode me ouvir? Você poderia dizer que eu sou uma vacina Sobre um vírus de programa Essa é a grande existência de um produto Ou coincidência Não tem nada que eu possa fazer sobre isso Mas assim que eu possa fazer o que eu posso Eu tentarei passar a informação Que eu juntei até agora O Tsuru Foi encontrado numa informação sobre escrita Se alguém estiver escutando O Tsuru é Ei O que tem de errado? Não importa o quanto eu esperava Se na frente do computador Chacoalhasse o monitor A voz não era identificada E eu nunca ouvi novamente Eu não sei que tipo de comunicação O programa era esse Eu senti como se eu via Uma informação Incrivelmente importante Dispositivo de gravação de memória O Tsuru O Tsuru É alguém? Tem alguém aqui? Não Tem a possibilidade Que isso não pode ser humano Parece ser o início De ter uma grande confusão É parar o Tsuru Mas mesmo se você subitamente Dizer pra gente parar ele A identidade dele é desconhecida E a possibilidade Que poderia ser uma armadilha Do Mastermind Pode ser Pode existir Mesmo assim É uma voz muito familiar Cara Era o Yamato Yamato Kisaragi Observe pro Tsuru 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 Por que gente? Por que eu posso ter tudo O que eu quero? Por que eu posso fazer Qualquer coisa que eu pensar? Por que que eu tô vivendo? Por que eu estou em desespero? Você está atrasado Maeda Me desculpe Estava procurando Por alguma coisa um minuto Eu pensei que você Provavelmente correu Correu? Pra onde? Você quer dizer Pro Quinto Andar? Se eu sair lá Eu irei morrer Se essa é a porta de entrada Vocês não deveriam saber Você está dizendo Você está dizendo que você sabia? Então isso soa Como se a gente Soubesse a identidade Desse prédio Antes de ter perdido Nossas memórias Graças Obrigado Isso me ajudou Na minha razão Bom Mesmo se a gente Não quiser Tudo será revelado logo Eu estou de boa A gente pode fazer isso Porque Quinjo Sabe tudo Não tem nada A ter medo Por aí Eu não sei o que Eu não sei Todo mundo parece Ter se juntado No hall de entrada E as preparações Para o julgamento Estão quase completas A gente deve começar Por favor Entra através da porta Do hall de entrada É entrar Como a gente entra Para essa porta? Caraca Ela se abriu Por que você está tão surpreso? Se a porta do quinto andar É a mesma Você não deveria estar surpreso Que essa porta se abriu Se sim Mas às vezes A gente estava imaginando Sair através dessa porta Tantas vezes De qualquer forma Vamos em frente Começar nossa discussão Assim que o julgamento começar A gente pode dizer Tudo o que a gente precisar dizer No início eu pensei Que era apenas um lugar Para sair Mas de fato Era apenas uma porta Levando para algum lugar Nas profundezas Do quarto andar Do quarto Do quarto subsolo Mas a gente pode sair daqui Apenas quando a gente Passar por essa porta E descobrir a verdade Desse último julgamento de classe No sentido de atravessar isso Não significa escapar Caraca Finalmente vai começar A gente teve Fez um monte de sacrifício Todo esse desespero O tempo finalmente O tempo finalmente De terminar isso Tá A nota do tradutor Tem um diálogo secreto Se você completar Os eventos Dos free times De todos os sobreviventes Ah Mas aí não dá Tava tudo e coisa E também Uma máquina de memento Foi movida Em cima Da sala do julgamento O que é isso Primeira vez que eu vi isso Tá É uma máquina de memento Você tem amigos Essa máquina Pode esquecer do ele Você pode comprar Tá É tipo algum bônus Que a gente pode comprar Né Isso não é algo Que eu deveria Tentar Tá Habilidade especial Dele Hum Comprei habilidade especial De Yamato Kisaragi Olha que legal Né Mas beleza Vambora Agora então Vambora Não tem muito O que ficar enrolando Através dessa porta As mentiras Leva pro julgamento de classe Não Através dessa porta Segue o caminho Que leva pro julgamento de classe Não as mentiras Isso é Um fim sem saída Uou Isso é um elevador Está subindo Normalmente o elevador Do julgamento de classe Desce Eu me sinto diferente Dos julgamentos normais Mas o clima não mudou A tensão Quando a gente vai pra corte O espaço pesado O silêncio Que nos Chega nos nossos pensamentos Individuais E nós Finalmente colocamos o pé No julgamento final Isso vai ser doido Tá mano Isso vai ser doido Isso é Venham todos Esse é nosso último julgamento Esse é o telhado É isso Pra ser exato É o observatório É uma Tem uma vista Muito panorâmica A primeira vista Que eu vi aqui É a sala da corte Você encontrará Quando você ver a sala da corte É isso que você quer dizer Eu acho que é melhor Mostrar pra você primeiro Antes de vir aqui Perceber tudo subitamente Que a gente está Cercado pelo mar Certo Então não é mais chocante Né Não é nada Desde o começo De qualquer maneira Por causa que a gente Vai ganhar E a gente vai sair daqui Ei Espera um segundo O que é isso O monitor Sim O que eu posso fazer Pra você O que O que Que isso Tá fazendo o monitor Ele não virá Na corte Dessa vez O que você Tá falando Eu estou aqui Quem não virá Monokuma Samba O que você mostrou Isso é longe É a falso Nesse caminho Você pode dizer Que esse é o original Monokuma original Monokuma original Bom Não é nada estranho De qualquer maneira Então não se preocupe No julgamento de classe Dessa vez Monokuma Samba E eu e eu também Iremos participar do julgamento Então vocês podem usar A sua razão Monokuma Samba Ó certo Vá pros seus lugares Sem argumentar Um por um Eu quero começar logo E agora eu penso Que o clímax Tá muito perto Meu corpo Começa a se aquecer Num ponto Que eu não posso Aguentar É isso Como isso Vai acontecer Então Todo mundo Se apresse E se movimente Porque de fato O que eu Apreci Nessa forma Significa que eu farei De tudo No meu próprio poder Caraca Mano Agora eu sou O juiz Desse julgamento Agora eu não sou O juiz Desse julgamento Eu sou apenas Uma pessoa Não Eu quero Que me tratem Como um urso Certamente O último Em Monokuma Aumentou Os bancos Do tribunal Um pouco mais Pra ter espaço Pra entrar Graças a isso Kisaragi-sama O espaço dele Também foi criado Bom Ele já está morto Então o lugar dele Foi feito Pra Ser uma Maldita Você desrespeita Kisaragi Ó Assustador Kenji-sama Você está muito Elatado Agora que você Está banido Maravilhoso Todo mundo parece Estar preparado Vamos começar logo Eu ainda não consigo Acreditar Essa é a Kani É a Kani Que me deu força Mas agora Eu preciso lutar Com ela Lutar Sobrepor o desespero A gente deve Sobreviver Até o fim Com todo mundo Caraca Mano Sim Por todo mundo A gente deve Sobreviver Por todo mundo Que morreu A verdade Está esperando Na nossa frente Com essa porta aberta Esperança Desespero A última luta De um lado Que a gente não pode voltar É assim como O julgamento se abre Um julgamento De ameaça a vida Uma mentira De ameaça a vida Uma traição De ameaça a vida Uma discussão De ameaça a vida Uma desculpa De ameaça a vida Uma ameaça a vida Um julgamento De classe De ameaça a vida A porra Menor Preparados? Gente Isso vai ser doideira Eu vou salvar Porque vai ser louco Vambora Caraca Ai moleque Nosso último julgamento Vamos lá Vamos começar Com a explicação Do julgamento final Nesse julgamento Clássico Todos nós discutiremos As verdades Desse jogo De assassinato escolar Se vocês descobrirem Todo o propósito E significado Do Mastermind Incluindo Esse jogo De assassinato escolar Os estudantes Serão vitoriosos E eles serão capaz De retornar com segurança Através do helicóptero Que está esperando lá fora No entanto Se vocês não conseguirem Descobrir tudo isso Todos vocês Irão receber Uma dura punição E os sobreviventes Serão a zero Se o jogo de assassinato De escolar Finalmente chegará um fim Aliás Esse julgamento de classe Eu também estou participando Da discussão Então por favor Me tratem como estudante Não como um juiz E certamente Isso seria Um julgamento justo Com certeza Tem umas coisas Que estão cortando No meio De se recusar De admitir a derrota Pega leve Mas não muito A gente vai achar a verdade E cair fora daqui Ei Maeda Me desculpe Mas nem todo mundo vai Não se esqueça Que a gente Tem que punir Os caras Que fizeram a gente E nos prender A vida dos inocentes Aqui Uuuh Eu estou com tanto medo Bom Se vocês ganharem Eu não pararei E vocês não importa O que eu faça Por que ele soa Tão confiante Isso parece suspeito Também Eu não sou confiante Afinal Não tem nada suspeito Na realidade Eu não tenho certeza Se a gente Precisa ir tão longe Mas a senhora Taira quer isso Monokuma Por favor Não se force tanto Tudo está de acordo Agora Ok Senhorita Taira Bom Agora Vamos discutir a verdade A discussão da verdade Julgamento de classe Para descobrir a verdade Todos os eventos Terem começado O que a gente Investigou Nesse momento E baseado em tudo Que a gente Experienciou tão longe Vamos descobrir a razão Quanto antes E a gente deve ganhar Eu irei punir Esse mastermind do mal E sair daqui Vivo com os meus amigos Mas se você subitamente Fala sobre discutir a verdade Confuso onde começar Eu pensei que vocês estariam Então eu preparei Uma questão do meu lado Questão? Não é uma discussão Sobre um caso de assassinato E o número de pessoas É pequeno Então eu pensei Que é melhor falar Assim randomicamente Basicamente Você vai perguntar A questão E eu irei responder E eu irei dizer pra você O ponto onde a resposta Está correta E se a resposta A cada pergunta Dessa maneira Eu não serei capaz De chegar à verdade Não é um plano mal Comece por onde você quiser Ok Então a primeira Questão vai A identidade Desse lugar Onde nós estamos agora Desde que esse seja O fato mais básico Está conectado Com a verdade A identidade Desse lugar Onde nós estamos agora Não tem nada Para pensar Muito Porque nós sabemos Isso há um longo tempo A identidade Desse lugar É Um anagram Um flash anagram Tá Vamos resolver O bagulho está infinito Ali Tá É Kisaragi Puta Vai estar Vai estar em coreano Né mano Kisaragi Putz Esse bagulho está muito rápido Mano Kisar Sá 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 Cadê o A Kisar Como é que é o Sá Kisar Kisaragi Kisar Ia An Ion Ki Não Não é isso Kisar Kisar Ra Ra Aqui tem o Ra Kisar Agora a gente precisa De um Ra Ra Não Aqui ó Ra Ra Kisaraki Kisaraki Kisaragi Agora a fundação Eu não sei como é a fundação em Rangul Tá gente Eu vou ter que ir no chute a partir de agora Então deve ser Yen Yon Kuh Não Yon 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 Konsu Yon Kusu Yon Konsi Tha Yon Yon Kisaragi Yon Konsu Yan Kyong Não меньшеarsi Yonkusu Kisaragi Yonkusu Tá, o último é Su Su ou Su É mais provável que seja Su Não, Yonkusu Isso não é um Su, isso é um Mo Porra, sobe? Sobe, desgraça Ah, o bagulho ficou no cantinho O bagulho não vai lá pra baixo Yonkusu Aí, mano, o bagulho não vai ficar lá Aí Kisaragi Yonkusu 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 Acertamos Beleza A identidade desse lugar onde nós estamos agora No primeiro, todo mundo acreditou que era Hope's Peak Academy Mas não é verdade A identidade desse lugar é o laboratório Liderado pela Fundação Kisaragi Nome exato do terceiro laboratório da Fundação Kisaragi A placa próxima da entrada já está quase apagada Então não poderia ler propriamente Mas parece que é um centro de pesquisa De software de pesquisa cerebral O que é mais surpreendente o fato é que esse laboratório Não está localizado numa cidade central Mas está localizado numa ilha cercada pelo mar de todos os lados Nós fomos movidos por esse lugar sem o nosso conhecimento Sim, a vista sobre o quinto andar que eu vi quando estava investigando Era definitivamente chocante E eu nem sabia se isso era Hope's Peak Academy Mas seria... Eu deveria ter apostado que estava muito longe disso Então o fato de que vocês sabiam isso significa que a porta do mundo de fora estava aberta Bom, exceto pelo fato de que isso era uma ilha com esse exato nome Eu já predisse isso há um longo tempo Imediatamente depois de deixar o Baurum O Mekar explicou isso pra gente Bom, eu também fiz algumas apostas baseadas nos casos da Fundação Kisaragi Em todos os lugares de instalações de pesquisa Que a gente não poderia ter visto como instalações escolares Pensando que não tinha... Que tinha alguma corroboração Sim, a porta do mundo de fora A porta do quinto andar Escondida de mim na estrutura desse prédio Esse lugar a gente pensou que era o primeiro andar Mas na realidade é o quarto andar do depósito Esse lugar que a gente pensou que era o quinto andar É na realidade o primeiro andar conectado com o solo É aquilo que eu expliquei no episódio passado Que o quinto andar na realidade é o primeiro andar É o térreo, né? Eu lembro depois de vir pra cá Depois que o Errar encontrou o celular da Mekar Era apenas natural de que não tivesse nenhum sinal de telefone E a gente estava no meio do mar desconhecido Então o lugar que a gente tentou chamar no tempo O primeiro andar do dormitório dos estudantes Significa que era o quarto andar do depósito Uh, resposta correta Esse é o terceiro laboratório de pesquisa da Kisarag Eu acho que é uma instalação feita por inteligência artificial de pesquisa Quando a fundação Kisarag estava por aqui ainda Parece que isso foi negligenciado por um longo tempo Porque ele gradualmente declinou Desde que o segundo CEO morreu E se tornou obsoleto Pô, a estrutura também está correta Mas pra ser preciso Não é um prédio de uma história só É mais que ele foi remodelado agora mesmo Essa não é a corte É um observatório E está na 4ª história Originalmente é um elevador Que ia aqui pra cima apenas Como você sabe tanto sobre o alvo Mesmo se você não é uma pessoa da fundação Kisarag? Eu não estou surpreso Porque eu sei isso tanto quanto vocês Não Vocês originalmente sabiam disso também No passado a gente sabia? Significa A Kisarag por si só ele nos disse isso Aquele que nos trouxe aqui em primeiro lugar Ei Kinsu-sama, pare Deixe isso até aqui Mesmo se as suas memórias tenham retornado pra você sozinha Você não pode ir muito longe Esse jogo não será divertido, certo? Jogo, não me faça rir, sua maldita Isso não foi me disto que meu banimento tinha acabado Quando eu cheguei nesse julgamento Aliás, esse não é um julgamento de caso de assassinato É apenas um julgamento pra descobrir a verdade O sentido do jogo que você curtiu sozinha Não, isso é entretenimento Eu não disse pra vocês Originalmente eu poderia ter disposto todos vocês Sem ter que fazer tudo isso Mas eu apenas dei uma chance pra vocês me disserem a verdade Passando pela minha promessa De que deles E do entretenimento Vocês precisam obedecer as regras E que vocês soaram no tribunal dos dois lados E se vocês não seguirem as regras Não é divertido, você sabe? O que? Você tá me ameaçando agora? Isso é uma piada Se esse é o caso Isso não seria um julgamento justo Afinal, né? Eu tô fazendo isso por você Você entende? Tem pessoas aqui que estão confusas Quando Kinsu-sama vai muito longe E não pode ser O Kisaragi nos trouxe aqui Mas a fundação Kisaragi... Hã? Não esqueça Esse é o julgamento de classe É importante limpar tudo E apenas concordar com a opinião de todo mundo Deixar tudo fluindo Daqui a memória de que você estava sozinho Mirando que você encontrou o culpado Sem nenhuma pista E apenas seria a trapaça Eu não quis levar Ir pro lado dela Mas eu preciso Colocar isso do meu lado também Às vezes eu fico pensando Quão longe a verdade pode ser chegada Apenas com a informação que a gente encontrou Certo Mas se vocês estiverem trancados Não hesitem em pedir ajuda Causa que tem muita informação Que apenas aquele que reganhou A sua memória sabe Então é tudo isso Vamos devagar Por causa que ainda tem um monte de tempo aqui Hã? Como... Quão longe a gente chegou? Você apenas disse que esse lugar Era o laboratório de pesquisa Kisaragi Senhorita Taira Isso mesmo Esse é o terceiro laboratório de pesquisa Kisaragi Não é a Hope's Peak Então por que vocês estão aqui Os dantes de Hope's Peak Nesse laboratório de pesquisa No meio do mar Bom, já que esse é um jogo de entretenimento A gente deveria saber isso também De alguma forma eu sinto que isso é pré-determinado Mas mesmo assim Isso está chegando próximo da verdade A razão que nós estávamos no laboratório de Kisaragi Vamos discutir isso Tá, vamos... Não, a gente... Vamos procedir para o debate A gente sabe como é que funciona um debate num stop Pô Tem uns cinco julgamentos nas costas Tá ligado? Eu sei como funciona um debate num stop Uma vida de assassina tipo assim Vambora Meu Deus, cara Tá Por que você sabe que você deveria estar a Hope's Peak aqui? Bom, é a nossa memória que a gente estava aqui E fomos aprisionados Se a gente está no dia Tem uma autoestrusão E cerimônia de entrada Tá, a nossa memória foi apagada Nos incenso comum Apenas foram removidas algumas memórias Algum método para desistir? Não, não é isso, né? A razão por que a gente foi movido para o laboratório de Kisaragi sem saber É porque as memórias da nossa vida escolares apareceram E o objetivo de saber por que nós estamos aqui É a gente precisa primeiro começar com a nossa amnese Tá, peraí Tá, se metam 15 pessoas Isso não faz nenhum sentido Mesmo pensando sobre isso Tá, é um salto de fé Confiar em incenso comum Tá Não, tá Tem alguma parada aqui Tem alguma parada Tá Que a gente era uma turma, né? Vale lembrar que a gente era uma turma Manipulador Memory Stage A 79ª Tá Não, não era isso, né? Arrgh Eu mentei errado Desgraça Nossas memórias Tá, calma aí Mano, tem que concentrar nessa porra Pai, essa parada se mexendo sozinha Apagou nossas memórias Ah, o manipulador de memória Não, esse método pode existir sim Manipulador de memória Que a gente encontrou Lá na sala do Monokuma Ah, foi muito ruim nessa Tá, muito ruim Mas beleza Aquele tipo de máquina Não seria possível se você usasse algo do tipo? Uma máquina? Que máquina? Isso eu não tenho tanta certeza Uma máquina capaz de remover, modificar E manipular as memórias em certo período de tempo Talvez Fiquei de errado, Maida Nada, eu apenas Tô me sentindo zoado De qualquer maneira Não seria possível apagar as nossas memórias Usando esse tipo de máquina? Mesmo se você dizer que tem uma máquina Que tipo de máquina é essa? Você tá falando sobre fantasias, Yuki? Você já viu isso? Não, eu não tenho visto Mas de alguma forma Eu apenas Por quê? Por que eu naturalmente penso que essa ideia está correta? Você tá bem? Você parece nervoso? Você não se sente bem? Não é nada disso que eu tô dizendo Com meus pensamentos Não tem prova Então se tem alguma confirmação Aí está, Maida Hã? Como Maida disse Tem uma máquina capaz de limpar nossas memórias Ê? Você é sério? Vocês não sabem porque vocês perderam essa memória Mas eu vi isso com a minha péssima consciência Antes de eu perder minha memória Um mecanismo gigantesco Dispositivo que foi colocado na minha cabeça Isso era porque a gente tinha uma sombra Atrás do processador de informação, certo? Eu não posso dizer por certeza Porque estava muito escuro Mas eu acho que é provavelmente verdade O que é certo É que o Mastermind claramente usou O apagador de memória O dispositivo de apagar memória Como Maida disse Eu estou surpreso Eu não pensei que realmente existia uma máquina como essa Se não fosse pela testemunha de Kint Eu tenho certeza que eu não acreditaria Sim, é surpreendente Mas mesmo que tenha essa máquina É mais surpreendentemente Que o Maida tenha mencionado essa máquina O que? Você normalmente não pensa Pensamentos absurdos no início, né? Mesmo assim, Maida respondeu direito Sem pensar em qualquer outra possibilidade Isso é muito fantástico Isso, bom Eu não tenho certeza De alguma maneira Eu apenas pensei que isso primeiro Quando alguma coisa vem assim Eu me sinto com dor de cabeça Talvez as memórias do Maida Vagarosamente estejam voltando Suas memórias estão voltando? Se a minha memória estiver correta Aquela mulher, a Canityra, fez isso A máquina ainda está em nível de protótipo Então tem algumas incertezas Minha memória voltou Mas não em estado perfeito É isso mesmo? Bom, conversando assim Parece que está demorando um pouco demais Mas de qualquer maneira isso é verdade Fui eu que usei isso Chamado dispositivo de manipulação de memória Desde que não tenho um nome oficial para isso No passado a máquina foi usada Por um certo estudante Enquanto melhorava ela E também foi Que lidou com ela Então eu não sei os detalhes dessa parte Eu estou me sentindo um pouco mal Mas eu continuo indo A razão que a gente foi trazido Para o laboratório do Kisarag Deve ter alguma coisa a ver com isso De apagar a memória Espere, tem alguma coisa que eu Peraí Agora que eu comecei a juntar as peças Não sei se faz sentido Para, pausa aqui Foca em mim Foca em mim Olha para mim Olha O Kisarag Trouxe todo mundo Para cá Todo mundo da turma dele Depois dele saber do incidente Hope's Peak Trouxe para a fundação Kisarag Aqui para proteger Só que ele não sabia Que a Akane Também era um agente Do desespero E a Akane Causou toda essa desgraça Tá ligado Aprisionou o Kisarag E iniciou o jogo Na instalação do Kisarag E usou a máquina dele Para apagar a memória De todo mundo E começar esse jogo De assassinato O Kisarag Foi traído pela Akane Que ele achou Que ia proteger a turma E não tinha Nenhum do desespero Na turma Só pode ser isso Mas enfim Vambora Espere Tem alguma coisa Que eu gostaria de saber Antes disso Para ser capaz De manipular as memórias A Akane Tire Você apagou A sua própria memória Sim Eu ainda duvido Mas no final Do julgamento de classe Se disse alguma coisa Fora de contexto Foram dias difíceis Viver aqui Sem pensar sobre eles Aliás Mas Manokuma disse Você está de volta? Parece que a sua personalidade Completamente mudou Desde que você está agindo assim Eu não posso explicar Que tipo de propósito Eu tinha em apagar Suas próprias memórias O único problema é esse Se isso acontecer E ser parte do plano O futuro se torna incerto Como resultado mastermind Eu iria explicar isso Um pouco mais tarde Mas isso não iria ajudar Como o Mecario disse Eu também apaguei Minhas próprias memórias E foi realmente isso? Você não tem Nenhuma ideia de você? Eu não sei Qual é o tipo de propósito disso Mas se você apagasse a própria memória Você apenas não perderia O seu propósito original Certo? Isso é porque No primeiro lugar É a minha memória Eu não tinha nada a ver Com o propósito Apenas como que a minha memória voltou Eu também estive preparada E a palavra-chave Para ter a minha memória de volta Apenas em casa Bom Isso foi como aconteceu Eu fiz isso com a minha história E eu vou terminar de falar Sobre mim Certo? Mesmo assim Ela realmente apagou Suas memórias Isso é porque Ela usou a expressão Essa é a verdadeira eu Mas eu não sei Por que Qual o benefício De fazer esse tipo de coisa? Por que que eu fiz isso? Se você olhar com proximidade Minhas memórias Realmente importam Para mim? Isso poderia me incomodar Considerando o número De problemas Depois Se vocês esquecerem De onde vocês Deveriam estarem falando Eu irei ajudar Apagar suas memórias Depois Disso É usar Manipulação Dispositivo A manipulação de memória E como dito Essas memórias perdidas Tem alguma coisa a ver Com por que vocês estão aqui Barulho Barulho Mesmo você não disse nada Eu sei De qualquer forma Quando nós acordamos O fato era De que nós estávamos Em Hope's Peak Academy Ou no laboratório de Sarag Significa que a gente Já estava nesse lugar Antes da gente Perder nossas memórias Então esse é o caminho Não é? Então Não tem alguma coisa estranha? Se a gente não deveria Ter sido Se a gente não foi Bem sequestrado Fomos sequestrados Eu não acho que a gente Deveria ter vindo Num lugar estranho como esse Apenas porque nós Estávamos malucos Não Talvez a premissa De que Esse estranho lugar É errado O que? Ela não disse Um tempo atrás De que ela fez Alguma coisa de remodelar Em outras palavras É possível Que o laboratório de Sarag Tenha sido modificado Para Imprisionar Nós Desde o início Isso não é uma possibilidade Está quase Certeza Não seria loucura Que o laboratório Parecesse como Uma escola Aliás As câmeras de vigilância Equipadas com Metralhadoras E várias máquinas Que nós vimos No tempo da execução Apenas podem ser Esse é o caso Mais tarde Não apenas isso Nós sempre Tivemos suspeitas Da fundação Kisarag Por causa que Esse lugar Que a gente Foi enviado Era o laboratório Da fundação Kisarag Ou o contrário A fundação Kisarag Poderia Estar nos protegendo Ainda não Mas Isso não é apenas Especulação Muitas pistas Foram encontradas Sobre isso Assim como a gente Ouviu do Kinjo Kisarag Originalmente Era nosso colega De aula Contrário Do que a gente Pensou Ele pode Na real Está na posição De lutar Contra o Mastermind Teruia Tu não sabe De porra nenhuma O que tu quer Me contradizer Seu desgraçado Espera um minuto Yuki Você não está Ficando um pouco Indo à frente Demais Teruia Tem alguma coisa Que você quer Contradizer Com certeza Eu fiz minha própria Investigação também Eu digo Eu tentei Fazer minhas próprias Razões Mas Olhando o que eu encontrei Eu não consigo acreditar Que a fundação Kisarag Inocente Isso é o que eu acredito Se eu tiver errado Então por favor Me convença Tá Tá Vamos começar A escortar palavras Show do contra-argumento Ah Kisarag Foundation Eu sei Porque eu tinha Investigando também A fundação Kisarag Foundation É apenas ela Mas o que eles Estão lutando É o Mastermind Eles não estão Pensando Você não está Pensando demais Você olhar Para a tecnologia Usada Nesse jogo De assassinato Que estão até agora Esse não está Diretamente conectado Com o Mastermind Eita Cortei errado Eu apertei Shift Sem querer Ai Doeu Doeu Mano Tá Eles não estão Você não está Pensando demais Você olhar Para a tecnologia Que está nos assassinatos Até agora Mesmo se diretamente Conectado ao Mastermind A possibilidade De estar ajudando O Mastermind Eu preciso admitir Que a fundação Kisarag é muito suspeita Mas eles realmente Têm alguma relação Com o Mastermind Não As pistas Que eu encontrei Durante a investigação Podem Ajudar no fato Que não era o caso Se eu pensar Sobre isso Eu definitivamente Dei uma resposta Eu preciso convencer Teruia Com essa resposta Eu tenho que usar A cartada Do Izuru Será que é a fundação Kisarag Será que é a fundação Kisarag Ela na realidade Traiu o Mastermind Vamos lá Tá Teruia Não é isso A fundação Kisarag Não apoiava o Mastermind Tem evidência De que Num dos computadores Da sala elétrica No segundo andar Dos dormitórios Apenas como Teruia disse O Mastermind Estava sozinho Em a fundação Kisarag Mas a fundação Se recusou a cooperar E lutou contra ele Eu sei isso também Mas isso apenas Significa que ele não Cooperaria voluntariamente Talvez ele foi forçado A seguir então Certo As informações contidas Nos conteúdos Da ameaça Levou o sucessor Como refém Isso é o que você disse Teruia Mas eu acho que você Não liu até o final Tá claramente escrito ali Que eles estavam Eles iriam manter As suas mãos Longe Da fundação Kisarag Considerando Os ganhos E perdas Além do mais Tem outra razão Porque o Mastermind Não precisava Procurar de ajuda Da fundação Kisarag É óbvio É óbvio que se você Olhar pra tecnologia Usada pelo Mastermind Ele recebeu Algum tipo de ajuda De algum lugar Mas não da fundação Kisarag Significa que ele já Tinha recebido Ajuda de outro lugar Deve ter uma evidência Nisso Tá Zuru Kamakura Desespero Tá Ultimate Desespero Os agentes Meu Deus Mano É muita coisa Tá Deve ser alguma coisa Aqui ó Tá Ultimate Desespero Será que é a Junca Noshima? Será que é a Junca Ou os agentes? Não sei se é Ah Cometi um erro Ah Ai mano Tomei dano Deve ter alguma evidência Isso é Os agentes Não Não é Eu vi Enquanto tava investigando Eu vi sobre Eles O outro sem ser A fundação Kisarag Ah O grupo Toa Só se for Tá Peraí Algum lugar Vai citar O grupo Toa Monokuma Manipulador de memória Tá Mikaku Sobre os estudantes Ultimate Soldado Mokuro Ikusaba Mikaku Aquele lugar Tá Foto Da família Dispositivo De guarda De memória Yutsuru Tá Dizem que o Yutsuru Deveria ser parado Mas não tenho ideia De quem de rabos é Mas Será Vamos voltar lá Desde o início Tá Isuru Isuru Não Não é Mano Isso não é O Isuru Caraca Mano Eu tô Tô bugado Agora aqui Tá Vamos lá Vamos de novo Deve ter uma evidência Essa é Tá Os Monokumas Manipuladores de memória Tá Cara Peraí Não Vou ter que tentar Todas as balas Não 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 é O mais Desesperador Cara Um dia Que eu ouvi Falar Sobre o grupo Toa Tá Não Não deve ser A turma Mano Eu vou ter que ir chutando De um em um Até a gente acertar Desculpa Gente Mas Não tem outra parada Tá ligado A 70ª Turma A gente só não chutou A turma ainda Não Não é Ainda bem que é infinito O bagulho Senão eu já teria dançado Caraca Eu não tô achando Evidência aqui Sobre o grupo Toa Eu acredito que seria Não Também não é Aqui Que evidência é Mano É algum daqueles Papéis Tá Alguma coisa Pá Quem entrou em Hoppeak Teve um massacre Tá Tá Percebeu Eles são suspeitos Foto de família Expositivo de gravação de memória Utsuru Não Não é Utsuru Esse debate é mais pra frente Caraca mano Eu tô Sério gente Eu vou ter que ir de um em um Até ver qual é a resposta Vamos lá Vamos ter que usar O sistema mais burro De pensamento De todos Que é Que é o É um modo Que a gente chama Em programação Chamado Go Horse A gente vai tentando Até acertar Os monokumas A inteligência artificial Isso é porque o Mastermind Já tinha recebido a cooperação De outros Da ação Kisaragi Uma fonte diferente Eu ouvi isso Da informação Da sala de processamento Mas tinha informação So monokuma De acordo com a informação Tinha um lugar Onde o Ah Aqui tava a informação Do grupo Toa Monokuma foi feito Na cidade de Toa Do Toa Grupo Uma empresa de robôs Com tecnologia Toa Assim como a fundação Kisaragi Ninguém sabe sobre eles Eu não acredito também Mas foi mencionado Cuidadosamente Que eles foram pegos Em cooperação Com o grupo Toa E que não tinha ameaça Procurava ajuda Dos Kisaragi Não consigo acreditar Então tem uma corrente De subcontratos Na cidade de Toa City E o mercado Autori Me desculpe Mas Maeda Disse a verdade Eu não tenho contato Com a fundação Kisaragi E toda a tecnologia Necessária Foi lida Pelo grupo Toa Ah Toa Sinto saudade deles Então não tem nada estranho Sobre dizer que a fundação Kisaragi Na realidade É que tava nos protegendo Espera então Toda evidência Pra todas essas coisas Que a Kani Teve preparado Certo Tem uma possibilidade Que tudo tenha sido manipulado Não é bem assim Hã? Quantas vezes eu preciso dizer pra você Que esse julgamento é justo Aliás Não tem nenhum benefício Pra nós fazer isso No início Eu disse que esse julgamento Processor Era como um palco bônus E se você vai continuar Suspeitando e duvidando Isso vai ficar mais difícil Não vai? Eu não sei sobre esse grupo Toa Mas eu posso atestar Que a fundação Kisaragi É inocente E você não precisa se preocupar Sobre qualquer coisa Hum, ok Vamos dizer que a fundação Kisaragi Não estava do lado do Mastermind Mas se não Então por que Nós estamos no laboratório deles? Eu não entendo isso O que a fundação Kisaragi Tem a ver com nós Em primeiro lugar? Se não é pelo Mastermind Então por que tá relacionado a nós? Isso é óbvio Ele não era apenas Um ponto de contato Entre nós E a fundação Kisaragi Não era? Ele era um recém-chegado Na septuagésima No na turma de como nós A existência de Yamato Kisaragi Quando Kisaragi apareceu Depois que a gente perdeu Nas suas memórias Então eu mentalmente Lembrei de que eu não poderia Ter conhecido ele propriamente Mas o que eu já ouvi Ele era instável De que ele não poderia Se comunicar propriamente Nesse ponto com certeza Eu pensei que todos vocês Iriam saber Mas Kisaragi nunca Teve esse tipo de ideia Quando chegou na escola Antes de perder a sua memória Ele também era líder E era de boa E vivia de boa Como um cara normal Mais que qualquer um O que aconteceu com aquele cara Pra ficar naquele estado? Eu não sei isso ainda Talvez seja depois da amnésia Não, calma aí Eu sei que Kisaragi Era um colega de aula Mas tudo é isso que tem Ele nem mesmo Eles não tinham nem mesmo Minha família Mas toda essa família Está associada com nós? Família? Olhando de volta Parece que tem um estudante Que tinha mais do que um Do que via o Kisaragi Mais que um colega E era muito próximo Deve ter encontrado Uma pista relacionada Essa pista é A foto dos dois Eles se tratavam Como irmãos É isso mesmo Peruia E se realmente Tivesse alguém Que era como se fosse Família Uma relação familiar De conexão O que você quer dizer? Você não vê Eu não vi O escritório do diretor A foto da infância Do Kisaragi A foto de família? Com certeza eu vi isso Que tem ela A garota que estava Fotografada Ela era Kurokawa Eeeh Era Kurokawa? Por que você está Tão surpreso? Se você apenas Olhou para a garota Você conseguiria dizer Que era ela, não é? Não, mas ela Era muito diferente Não era? Eu não conseguiria imaginar A Kurokawa sorrindo Tão brilhantemente assim Isso certamente é verdade Não importa a memória perdida A Kurokawa que nós conhecemos Hoje era a obscura E muito na dela Com aquela tipo de impressão De com poucas palavras Originalmente Ver uma foto Na primeira vez Eu não seria Convencido De que aquela garota Na foto era Kurokawa Mas por que eu penso Que Kurokawa Não tinha nenhuma dúvida? Ah, isso foi porque Eu vi alguma coisa Como essa no meu sonho? Mas isso deve ter sido Um sonho Ao menos pra mim Eu nunca vi Kurokawa Kurokawa assim Mesmo assim por quê? Não tem nenhuma razão Pra você pensar dessa maneira Mas como eu disse antes Kurokawa Tinha uma personalidade Muito brilhante E apenas como Maeda Disse que Saragi Era Via como família Não, eles eram família Falando diretamente Maeda-sama sobre isso Kurokawa perdeu sua família Quando ela era jovem E foi abandonada nas ruas Os Kisaragis Que encontraram a Lurumaya Adotaram ela E fizeram ela crescer Pelas suas pessoas Hanzo Kisaragi Presidente da Fundação Kisaragi E no tempo Que era pai Do Yamato Kisaragi Disse que poderia ter sido Pai da Kurokawa também Dessa maneira Kisaragi-sama E Kurokawa-sama Eram quase como irmãos Bom, olhando Para os dois Era normal Parecia que Kisaragi-sama Você era o seu irmão mais novo Não é isso mesmo Kisaragi-sama Não fale comigo Casualmente Só vai dia E para os outros estudantes Eu não sei Mas para Kisaragi Kurokawa era a família A reação da Kurokawa Da prova da Fundação Kisaragi Disse Então você está dizendo Que a Fundação Kisaragi Realmente estava nos protegendo Tem uma razão para isso Mas tudo isso É o que eu posso dizer Durante a nossa vida escolar Nós todos Tivemos uma relação Muito próxima Então eu acho que Mesmo se alguém Sem ser outros Kisaragi Poderiam ter nos apoiado Por causa que eles Eram pessoas Que estavam machucadas E com fome de amor Você está se excedendo Eu odeio falar Esse tipo de coisa No passado Tem pistas De que a Fundação Kisaragi Kisaragi nos protegeu Mas seria de boa Segurar isso por um minuto Antes disso Como Kinjo disse anteriormente A Kurokawa Que originalmente era assim Como Kisaragi Tinha uma personalidade brilhante Esses dois Eles provavelmente Não tiveram As suas memórias Apagadas propriamente Eu tive esse pensamento Disso também E se esse é o caso Kurokawa Ela mesmo Tentando nos dizer Sobre o Mastermind Nos últimos momentos Eu duvido que Eu tenho dúvidas De que seja Uma memória embaçada Por que você não nos diz A verdade no início Por que eles foram Uma exceção especial Bom Eu não sei Eu aposto A Kurokawa e Kisaragi Realmente sabiam tudo Mas como Eu tenho a sensação Que alguma coisa Está vindo na minha mente Vamos falar com todo mundo E pensar isso mais profundamente É mano Tem alguma parada aí Tá ligado Sobre a Kurokawa e o Kisaragi Anota de alguém 4 Talvez você já anota Anota Por que as memórias Entre os dois Não foram apagadas Você preparou alguma coisa Não Isso não é Certamente certo Se as suas memórias Não foram apagadas Não seria estranho Para eles não falarem Com todo mundo Afinal Talvez dois deles Será que é isso? Ah Dizem na bola Mamei Ai mano Tomei Ah Fudeu Fudeu Isso aí É isso aí Foi preparado Um depósito de memória Anterior Ha Tá Conseguimos consentir Boa Vamos seguir gente Um dispositivo De guardar memória O que? Um dispositivo Que minimiza O dano Do manipulador De memória Baseado em exemplos De memória E dispositivos De manipulação De memórias Kurokawa e o Kisaragi Usaram essa máquina Não usaram? O que é esse tipo De coisa? Isso é alguma coisa Que você apenas imaginou? Primeira vez Eu ouvi esse tipo De informação Maeda De onde você aprendeu isso? No computador Do diretor Depois de investigar Que eu estava Eu estava indo Para o primeiro andar E eu achei o computador ligado No entanto A voz de alguém No computador Me disse Sobre o dispositivo De memória Isso é alguma coisa Que eu não acredito Eu também cheguei No computador Do diretor Mas estava no estado Onde não tinha Energia Afinal Você disse que foi ligado Para você E você ouviu A voz de alguém Você tem certeza Que isso não era um sonho? Eu não acreditava Também nisso Aquela tipo de máquina Existir Mas eu não ouvi errado Eu tenho certeza Que era uma voz No computador Me disse essa informação E aliás Tinha outra coisa Viu que você está bem? Parece que você está Tonto Sim, a discussão Vem primeiro Eu não tenho certeza Mas esse tipo de informação Explica a Kurokau E as memórias Que o Saragi Ainda estarem intactas Dito isso Eu acho que isso Se encaixa muito bem Não precisa se preocupar Mecaro A informação que o Maeda Diz provavelmente É verdade Realmente? Eu acho que o Saragi Mal mencionou isso Eu não sei O que ele estava falando Sobre no tempo Mas ele esteve Preparando para isso Um apagador de memória Desde no tempo Certo Eu estive pensando Chegando a uma dura conclusão Kurokau, Asami Que o Saragi E o Sama Foram capazes Se esquivar completamente Da amnésia Usando o guardador De memórias Dispositivo de guardar memórias Você vai admitir isso? Na real é muito cedo Mas isso realmente não importa Mais do que isso O julgamento não pode procedir Quando tem uma diferença de opinião Kisaragi Sama Não sabia como fazer isso Mas ele teve um dispositivo Similar Baseado nas informações Que ele obteve No manipulador de memórias O dispositivo Poderia resistir a amnésia Espere Kisaragi fez um dispositivo Para resistir a amnésia Então isso significa Que ele sabia Que vocês iriam apagar As nossas memórias Por que isso? E se ele sabia Por que ele apenas Tinha dois desses dispositivos De memória? Eu falarei sobre isso Um pouco mais tarde Você poderia por favor Parar de cortar os outros? De qualquer forma Usando esse dispositivo Kurokau, Asami E Kisaragi e Asami Não perderiam as suas memórias Como vocês poderiam esperar Mas por causa Que isso foi mal feito Isso é um produto Meio selvagem Teve efeitos colaterais Naqueles dispositivos Efeitos colaterais? É isso mesmo A voz dentro do computador Diz que poderiam ter Efeitos colaterais E esse efeito colateral Foi tão fatal Que não pode ser ignorado Esse efeito colateral É chamado Desordens de fala Bom, talvez Eu acho que é isso Eu aposto Foi o Kisaragi e Sama Que fez a máquina Em primeiro lugar Então apenas dois deles Que poderiam usar Eu não sou um gênio Então eu não sei muito Sobre máquinas E essas coisas Tem isso também A fala estranha Da Kurokau Era baixo Com poucas palavras E Kisaragi Tinha uma linguagem Esquisita também Esse era o efeito colateral Do depósito de memória Aliás O efeito colateral Não termina aí Parece ter algumas Diferenças individuais Mas os dois deles Tinham algumas Kurokau Para alguma instância Tinha mudanças dinâmicas De emoções E Kisaragi e Sama Perdeu sua personalidade Então o Kukinjo Diz que o Kurokau Era originalmente Uma pessoa brilhante É verdade Kurokau Era o tipo De pessoa brilhante Mesmo em aula Divertida Sem tristeza Empolgada Amável Todas suas emoções Que eram incapazes De se expressar Por si só Devido aos seus Efeitos colaterais Então Kisaragi Monokuma Diz que tinha Uma normalidade Com seu cérebro Esse era o efeito colateral A animação original A personalidade Se foi E a sua personalidade Foi revirada Como se ele tivesse Retardo mental Isso Isso é uma máquina Que previne a amnésia Mas faz as emoções Das pessoas E personalidades Aparecerem Bom Como eu disse antes Eu não sou boa com máquinas Por causa que tinha Tantas coisas desconhecidas Sobre o cérebro humano Espere É estranho Para alguém Algo como isso Ter acontecido Kisaragi Retornou Normal Depois de um breve momento E Kurokau Também falou um pouco mais No julgamento final Eu não tenho certeza Sobre isso também Se você pensar Que as dores de cabeça Da Kurokau Quando ela caía Era provavelmente A dor De queimar A sua própria cabeça Ela deve ter superado Os efeitos colaterais De fazer isso É isso que eu suponho Vocês todos se lembrem Os dois deles Estavam com dores De cabeça constante Quando tentavam lembrar De alguma coisa De um momento importante Então isso Que era Que era depois De forçar você A ignorar os efeitos colaterais Eu não posso provar 100% Mas Mas isso Eu posso ter certeza A dor continua A acontecer Quando você continua Ignorando os avisos Dos efeitos colaterais Seu corpo Avisa você Que se você não obedecer Os comandos Seu cérebro Manda a você Blah Splat Esse foi o que eles disseram As células do cérebro Que não poderiam superar O seu dono Fariam eles morrer No final Eles disseram Quem disse isso pra você? Kisarag Bom Eu espionei Então Kurokau subitamente Espalhou o sangue E morreu O fato que o Kisarag Explodiu por si só Você quer dizer que é tudo isso Por causa disso? Ela pensou demais A morte da Kurokau Certamente não é natural E seu cabelo subitamente Queimou de dentro pra fora Sem nenhum sinal E isso foi depois Como se fosse qualquer Efeito colateral Se as suas memórias Estão de boa Até um tempo atrás Vocês não gostariam De dizer alguma coisa Pra eles? Você poderia pensar nisso Mas na real Está de outra maneira Kurokau sempre tentou Tentou duramente Dizer a verdade A cada minuto A cada segundo E apesar do estado Da amnésia As memórias relacionadas Com a nossa vida escolar Vieram através da sua voz Meu Deus Deve ter sido Uma dor de cabeça Horrível Apenas pensar nisso Vocês devem ver Um monte Das dores de cabeça Da Kurokau De tempo em tempo Por que vocês fizeram isso? Vocês não tentaram Relembrar sua memória E tentaram pra ela Dizer a verdade? Ela não deveria ter sentido Do dor, certo? Esse tipo de coisa Uma droga Kurokau Sim, é isso Por causa que a Kurokau Era de boa E muito querida Com qualquer um E ela tentou Fazer isso pra todo mundo De parte da Kurokau O que aconteceu com o Kisaragi? Você disse que o seu cérebro Estava aquecido Mas Kisaragi morreu Com um buraco no peito Isso não foi a intenção De alguém? Mecara Eu acho que eu sei a causa O peito do Kisaragi Foi destruído Como uma bomba Explodiu E tem uma informação Sobre o dispositivo Que eu assumi a causa Disso aí É... Um pequeno detonador É um pequeno detonador A voz no computador Que eu ouvi Sobre o dispositivo De guardar Adicionou mais uma coisa A voz também mencionou Um efeito colateral Com o objetivo De preparar Pra qualquer Possível Efeito colateral Ele disse que fez Um pequeno detonador Que explode Com sinal externo Um detonador Tem um barulho Que eu não pude entender tudo Mas ele me disse Alguma coisa Pra matar Se qualquer coisa acontecer Como resultado De efeito colateral Então era inconsciente Então era inconsciente Que no tempo da morte Do Kisaragi Então eu não sei Se o que o Maeda Disse é verdade Mas eu acho que a voz No computador Era do Kisaragi Por si só E... Espera um minuto O Kisaragi está morto Certo? Ele deve ter feito Uma pré-gravação Ou algo do tipo Essa é uma pista Que a Kanitaira Deixou de investigar De qualquer maneira Não, pra ser honesto Eu sou nova Nessa informação Isso que eu disse Eu não disse Eu acho que pode ser Um pouco cedo Pra isso Ok? Então Como o Maeda Ouviu isso? Isso não seria uma mentira Pra ouvir exatamente Essas palavras? Bom, isso não importa Certo? Não é nada demais De qualquer maneira Assim como o Maeda Da Sama disse Que Kisaragi Sama Fez um detonador E instalou-o nele mesmo Com... E... Na Kurokawa No propósito Nesse tempo Ele não tinha certeza Sobre os efeitos colaterais Então ele literalmente Colocou um... Insurance nele Tipo uma segurança neles De agora em diante Eu explicarei Kim Jukun disse Que eu era aquele Que matou Kisaragi Com depois do julgamento Mas a verdade É que o culpado É a senhorita Kurokawa Esse dispositivo Nunca foi feito por eu O detonador Foi feito pelo Kisaragi Mas Foi a senhorita Kurokawa Que instalou Desde que o Kisaragi Com foi morto Pela bomba A senhorita Kurokawa Que montou A culpada É a Kurokawa Durante todo esse tempo Mas o que... Isso não faz sentido Não Isso pode encaixar Muito bem Mas se você Seguir as regras Do julgamento de classe Então a bomba É a arma Se Kurokawa Era aquela Que instalou a arma O culpado Naturalmente Seria Kurokawa Essa é a conclusão Da história Sim Seus idiotas Eu nunca menti A questão é Quem detonou a bomba Maeda claramente Diz que o detonador Explode com um sinal externo Para matar ele Significa que a bomba Não explodiu Até ter um sinal Isso... Mesmo se fosse a Kurokawa Que instalou a bomba Isso apenas Aconteceria Se tivesse um sinal Do detonador E essa Não seria a teoria Que a Kurokawa Ser a culpada Não seria um pouco estranha Isso é... Não seja enganada Pelo passado Eu cansei de falar Sobre isso agora Pois é O que a Mikaru falou É isso Beleza Mesmo que eu tenha Colocado a bomba Em alguém Quem realmente matou É quem adicionou O sinal Para a bomba explodir Se eu só coloquei A bomba Não significa Que eu sou o criminoso Na lógica Do julgamento de classe Você ainda não sabe O porquê Você está na fundação Kisaragi Então apreste-se em discurso Monokuma-sama A galeria está Ficando um pouco cansada Apenas cala a boca Mesmo assim Tenho alguma verdade No Monokuma-sama O assunto da conversa Aumentou altamente Relacionado ao último incidente Eu disse para vocês Algumas vezes Kisaragi-sama O caso de assassinato Não tem nada Então por favor Esqueçam sobre isso Aliás O que vocês deveriam fazer É descobrir a verdade Desse jogo de assassinato escolar Certo? Então Vocês descobriram O porquê Vocês se juntaram Ao laboratório Kisaragi Mudando o assunto Mas o que ela disse É verdade Qualquer caso No objetivo de ganhar Escapar desse julgamento A gente precisa saber Esse background por trás Agora vamos perceber Passo a passo Começando Com o que está Na nossa frente Sim Assim como você disse Que a fundação Kisaragi Não estava do lado Mastermind Certo? Mesmo assim A fundação Kisaragi É boa E Kisaragi O sucessor da fundação Era nosso colega de aula E nós sabemos Que a Kurokau Era parte Da família Kisaragi E realmente Não tem como saber Exatamente O que aconteceu E porque Estamos nessa situação Não Teruia Isso não é necessariamente O caso Para responder A questão dessa mulher Nós começamos a discutir Sobre a fundação Kisaragi Mas é claro Que tem pista Sobre a situação Muito antes Da gente perder Nossas memórias Você mentiu Onde é que estão? Você realmente É um idiota Até o final Você realmente Fez a sua investigação Você está usando Seus olhos Para decoração Não Porque se for O seu cérebro É um problema Apenas morra É frustrante já Isso foi um pouco duro Completamente Palavras venenosas Assim Não precisava dizer Algo tão duro Assim Calma Se eu posso responder Se isso for frustrante É por causa Da pista Que todo mundo Viu no escritório Do diretor Diretor Do escritório Você está No escritório Do diretor Você não está Apenas randomicamente Falando coisas As notas Atiradas no chão Como você Pôde estar Tão próximo Da realidade E você nem mesmo Sabe disso Esse é um talento De idiotas Parece que Teruya Não entende bem Eu não tenho escolha A não sei dizer pra ele Entre as notas Do diretor A pista Que nos deu a ideia Da situação Era Tá Cadê As notas Tinha uma nota Muito boa Tá Que o massacre Aconteceu em Hope Speak Academy Não, não é? Ah Tá Que ele nos trouxe Pro laboratório Do Kisaragi Tá É isso Tá Tem uma que explica Por que ele nos trouxe Pro laboratório Mikaku Tá Ultimate soldado Junkanoshima Tá Parece ir Segura Pra aquele lugar Que aí O Kisaragi Nos trouxe pra cá Como Teruya Acabou de dizer Tem um número De notas Espalhadas No escritório Do diretor Uma dessas notas Tá escrito As pesquisas Estão Pausadas Agora eu posso Trazer meus amigos Pra aquele lugar Será seguro Nesse período De tempo É isso que tá escrito Sim Eu acho que eu vi Alguma coisa assim Então esse lugar Que ele mencionou É Sim Nós seguimos A pessoa Que escreveu As notas Nós mesmos Pra laboratório Do Kisaragi Nós mesmos Então quem é A pessoa Que escreveu Aquela nota Bom Como Imaginado Yamato Kisaragi E as notas Na escritória Do diretor Nomeadas Mikaku Mencionam Novamente Novamente Mikaku Colega de aula A pessoa Que entrou No Hope Speak Academy Nesse tempo Em outras palavras Antes de entrar Na escola Mikaku Eles eram Amigos próximos De Mikaku E no meio Dito isso Ele é o terceiro Representante E ele também As palavras São de pesquisa Então a nota Escrita por Yamato Kisaragi Eu tenho 99.9999% Certeza Kisaragi Nos levou Pro laboratório Por que? Talvez Isso fosse Pra nos proteger A nota Também menciona Que ele poderia Nos manter E alguma coisa Aconteceu lá fora E a gente Precisava se esconder Em algum lugar Então ele nos levou Pro laboratório Por causa que Kisaragi Era esse tipo de cara Espere Se você conseguir Pensar um pouco Melhor Sobre isso Você naturalmente Vai concordar Você tem algum Apontamento? Eu continuo sendo Suspeito da fundação Kisaragi Eu tenho certeza Que deve ter Alguma coisa Deve ter algum caso Que nos colocou Nessa situação Mas agora eu posso dizer Se tudo que nós dissemos É verdade É verdade Seria uma coisa terrível Seria uma coisa terrível Desrespeitar Kisaragi Sem sombra de dúvida Me desculpe Por dizer coisas estranhas Se você está em dúvida Peguem as notas Proteger Eu entendo Esse ponto Mas Como o resultado do laboratório Foi renovado Como Hope's Peak O Mastermind criou um palco Para nós vivermos Um jogo de assassinato escolar O que diabos aconteceu Depois que o Kisaragi Nos trazer para o laboratório Bom, isso Uh, você não tem nada para dizer? Sim, esse é o caminho Porque o que aconteceu Depois que você entrou No laboratório O restado Não tem pista sobre Não é isso Que eu deixarei Qualquer coisa Eu não tenho Nenhuma pista sobre isso Bom, se a gente tiver uma pista Seria o corredor Do sanguentado Quintandar É uma pista para começar Mas seria difícil entender Mesmo se eu dissesse isso Que o Kinju Sama Deu um passo à frente Você usou todos os tipos De desculpa Para me manter quieto antes Mas agora você quer Que eu diga para eles? Hum, meu Me desculpe Por ter ficado tão quieto Então eu vou dar Para você a chance Eu disse isso Mas é apenas Um pouco constrangedor Porque alguma coisa De fora Da memória do Kinju Sama No entanto Se a sua memória voltou Você deveria usá-la Então Para pessoas ignorantes Faça um grande A sua grande fala Por favor Tanto faz Eu ia dizer para ele De qualquer maneira Escutem caras Um grande incidente Aconteceu em Hope Speak Academy E nós estávamos Numa situação Onde nossas vidas Estavam em risco Que Sarag nos trouxe Aqui para o laboratório Para nos proteger disso No entanto Que Sarag cometeu um erro Trazer a Kani Que foi o que eu disse No início Ele não sabia Que a Ultimate Despera Student Estava escondida No nosso grupo Na 79 Que ela não é a Ultimate Student Né? Ela é Uma agente da Junco Sarag achou Que ia salvar todo mundo Mas trouxe uma agente Infiltrada Junto Se é a Ultimate Despera Você está falando Sobre a Kani Para ser honesto Mesmo que eu não soubesse Que a Kani Tire era a Ultimate Despera Não tinha como imaginar Que aquela garota Daquele tempo Da sua ambição Ela pretendia ser Nossa colega de aula Completamente Nos levou para isso Oh cara Isso não é uma mentira Com certeza Eu me escondia Minha identidade Mas isso é verdade Que eu era uma colega de aula Eu não pretendia Cala a boca Apenas pensar De ser uma colega de aula Com você Me faz meu sangue Pulsar cada vez mais Eu posso um pouco Entender isso A Kani Tire Não sabia Que ela era A Ultimate Despera E que Sarag Mandou uma garota Para o laboratório É isso mesmo Nos primeiros dias Depois de entrar no laboratório Estava tudo de boa Tinha uma ansiedade Sobre estar longe da família E estar no mar aberto Mas todos nós Estávamos juntos E desde o tempo Início Tinha um clima Que estava Com a situação Ficando positiva Mas então A Kani Tire Começou a se mover Você sabe Por que o corredor Do quinto andar Está tão sangrento E bagunçado Porque a Kani Tire Matou todo mundo Isso Por que? Por que os pesquisadores Da fundação Kisarag Originalmente Encheram E foram todos Assassinados lá O que? Um massacre A Kani Tire Matou os pesquisadores? Não Ela não matou Ela Eu Ela mesmo Foi os monokumas Que começaram Com o assassinato Os monokumas? Isso está escrito Numa nota Mas antes Da comoção De Hope Que a Kani Tire Tinha os pesquisadores Da fundação Preparados Para avançar Graças a sua ação Nós As septuagés Manoa Na turma Fomos capazes De escapar Do laboratório Ai nos livrou No entanto Entre nós A Kani Tire A ultimate Despair Lideu com o inimigo E como resultado Alguns dias De evacuação Aqui E um monte De monokumas Atacaram o laboratório Isso foi um pesadelo O quinto andar Não A maioria Das instalações De experimentos Estavam concentradas No primeiro andar Do laboratório E todos os pesquisadores Estavam vivendo lá E nesse tempo Nós estávamos No depósito Onde nossos dormitórios Estavam Então a gente Não poderia estar seguro lá Foi quando a gente Tentou entrar em contato Com cada um Que de alguma forma Eu fui atacado Por a Kani Tire E incapacitado Você foi atacado Não importa Como vigilante Nós estávamos Não Uma pessoa neutralizada De 14 de nós O trabalho Não era fácil O laboratório Era espaçoso E tinha um monte De coisas Naquele tempo Do ataque Mas ninguém Conseguiria Fazer uma reação Sã Ao súbito ataque Que aquela mulher Que acreditamos Ser nossa amiga Eu mal percebi Um pouco antes Mas sabia Que a Kani Tire Era a Mastermind Mas provavelmente Perdi a consciência Sem nem mesmo Saber Por onde foi atacado Eu na real Fiz isso Eu ataquei Atrás do seu pescoço Como assim? Mas isso significa Que Kinjo Não foi atingido Certo Né? Depois de desviar Do ataque surpresa Ele encarou Outro rosto Mas Kinjo Perdeu? Isso não é Tão estranho Depois que a Memória De a Kani Tire Voltou Ela mostrou A sua habilidade Atlética Ela deve ter recebido Algum tipo de Treinamento especial Não tem nada Especial sobre isso É apenas habilidades Básicas de uma Empregada Certo? Kinjo O que aconteceu Depois disso Eu estava inconsciente Como vocês disseram E a habilidade física Sem sentido Da Kani Tire Rapidamente me prendeu Eu não lembro De mais nada Depois disso Talvez ela usou Um manipulador de memória E dispositivo Em todos nós Que caímos Logo que eu me lembre Foi isso As luzes estavam assim E tinham gritos E alarmes Pelos pesquisadores Então eu não sei a situação De qualquer um de vocês Nesse momento Não, mas graças a você Felizmente significa Que o culpado Era a Kani Tire E a gente foi capaz De fazer as coisas indo Porque era óbvio Que mesmo se a gente Não soubesse muito Depois disso Pesquisadores foram mortos Nós da 79ª turma Fomos desabilitados E apagados Das nossas memórias Aqueles que completamente Ficaram no laboratório Remodelaram o prédio Assim Então era outra Hope Speak Academy Se encaixando Para a vida Escolar de assassinato Foi isso Como aconteceu No final Kisaragi e Kurokawa Eles foram Jogados E enganados Por ela Essa é a verdade E a razão Que terminou E cada um se matando Em um lugar Que a gente nem sabe A mesma causa Quando a gente veio Para a fundação Kisaragi No laboratório de pesquisa Finalmente Organizamos isso Para colocar um fim Nesse terrível caso De agora em diante Vai começar O clímax de razão Vamos procedir Para o final Caraca Mas tem mais Mano Tem muita pista Ainda em aberto Ali Tá Preparado para alguém No helicóptero Mastermind Estava entre nós Tá Não, não é Naquele momento De entrada Tinha outro estudante Tá Junca Que estava Controlando tudo Tá Ele sabia Que alguma coisa Iria acontecer Isso Isso Kisaragi Percebeu Que estava rolando Uma treta Tá Kisaragi Nos disse Para ir Para algum lugar Mas o Mastermind Estava entre nós Então Reestruturaram Todo o prédio E a vida começou É isso Mas não é o final Mano Tem coisa ainda Nós éramos Novos estudantes Que entraram Em Hope's Peak Academy A gente aí Foi chamado Da 79ª turma Na nossa memória Nós subitamente Perdemos a consciência Enquanto estávamos Juntando no hall de entrada Um dia na entrada E nos apresentando Mas na realidade Não era isso Que a gente Foi para a nossa escola Nossas vidas normais A gente Eram nossos colegas Por alguns meses já A razão A gente não sabia Sobre Era porque O Mastermind Usou algum método Para manipular Nossas memórias E a maior razão Parece ser que era Parte da diferença Da verdadeira versão Da nossa memória Da primeira vez Que a gente se encontrou É isso mesmo Aquele estudante Da 79ª Turma de Hope's Peak Academy E a existência Do Yamato Kisaragi Nós Não éramos 15 No total O nosso número Da nossa turma Era de 16 Por alguma razão A gente não lembra Do Kisaragi Todas as memórias Relacionadas a ele Se foram Então depois de deixar A sala Ballroom Kisaragi apareceu Na nossa frente Mas a gente não sabia Quem ele era Não importa o quanto Nossas memórias Fossem manipuladas Certamente Ele era nosso Colega de aula E todos os nossos amigos Que morreram Enquanto rolou o assassinato Se conheciam Enquanto isso Tem alguma coisa Por trás De Hope's Peak Academy De fato A gente não sabe Afinal Mas nesse tempo Que a gente Entrou na escola Se a gente Não escondeu De algum lugar Parece que um grande evento Estava acontecendo Com as nossas vidas E diferente de nós Que não sabíamos nada Kisaragi Parecia saber isso Ele estava pensando Em evacuar Nós de alguma forma Para um lugar seguro E graças a isso Nós estávamos Em um refúgio seguro A gente não pode ter certeza Por causa que As nossas memórias Foram apagadas Mas baseado Na informação Que a gente encontrou Eu aposto Que alguma coisa Muito ruim Aconteceu na escola E como isso Pode ser disso A gente viveu Graças a resposta rápida Do Kisaragi É muito legal Como está conectado Com o jogo principal Olhando para as notas No escritório do diretor Parece que Kisaragi Escapou de Hope's Peak Academy Com nós Eu não sei O que aconteceu Com as nossas famílias Ou o que aconteceu Com os outros estudantes Deixados para trás Mas no final Eu acho que Kisaragi Merecia o nosso obrigado Por salvar nossas vidas O lugar que Kisaragi Tentou nos escapar Com a gente Era da sua família Era o laboratório De pesquisa Que era propriedade Da fundação Kisaragi Um lugar Em uma ilha remota Desconhecida Que qualquer um Poderia ser da fundação Então Deve ser decidido Que lá Era um lugar seguro Eu não sei Por que a gente Tinha que escapar Daquele lugar A gente pode imaginar Que isso era Uma situação muito perigosa E esse lugar Era o terceiro Laboratório de pesquisa Do Kisaragi Numa ilha remota E foi usada Para Hope's Peak Academy Onde a gente Estava Foi usado Como um prédio Hope's Peak Academy Mas no fim Kisaragi O Mastermind O Mastermind Começou a atacar E neutralizar Um por um Sem nem mesmo Sonhar Que um amigo Poderia atacar eles A maioria deles Foram atacados Sem nem mesmo Saber Que foram enganados E mesmo O Kinjo Que desviou De surpresa Foi derrotado Cara a cara Numa luta E todos nós Fomos objetos De algum tipo De experimento Feito pelo Mastermind A gente perdeu Todas as nossas memórias Da nossa vida escolar Desde que a gente Entrou em Hope's Peak Academy Cara é muito doido Pensar que eles viveram Uma vida escolar normal Assim como todos os outros alunos Até o evento Então se a gente Parar para pensar Que Danganron Vanodder É um fangame É muito curioso Tu parar para pensar Como esse fangame Está conectado com a realidade Só que é como se fosse Um spin-off Enquanto aconteciam Os verdadeiros eventos Da saga canônica E é conectadinho Muito bem feito Genial Genial Ninguém sabe O que aconteceu imediatamente Depois que a gente Perdona suas memórias Exceto pelo Mastermind Na realidade Pelo que a gente ouviu O Mastermind também Apagou suas próprias memórias Então ninguém sabe No entanto Também tinha o testemunho do 15 Os Monokumas Atacaram o centro de pesquisa E poderia ser especulado Que o Mastermind E os Monokumas Podem ter remodelado O laboratório por trás Isso faz Parecer como Hope's Peak Academy Não tem a razão Porque esse lugar Foi decorado Essa é a razão Porque esse lugar Foi decorado Como uma escola Mesmo sendo um laboratório Eu não posso dizer Quanto tempo se passou Desde então Ao menos A gente perdeu Nossa memória E abrimos olhos Novamente Tudo já estava preparado Para começar Nós estivemos Ignorando o fato De que nós éramos amigos E começamos a se matar Com o objetivo De sair Como o Monokumas De novo Essa é a razão Por que a Fundação Kisarag O laboratório de pesquisa A causa que começou Com todos os incidentes E o culpado Que criou essa situação A identidade do Mastermind O culpado de tudo E verdadeiramente inacreditável Não queria acreditar nisso A Canityra É Agora eu não tenho escolha A não ser aceitar isso A verdadeira natureza Do Mastermind A Canityra De fato é você Cara, mas não terminou Tem muita coisa Ainda para ser respondida Essa é a verdade Eu não correrei Dessa realidade mais Uma assassina Que estava entre nós E matou nossos amigos Você é a nossa inimiga A Canityra Caraca Tem mais, mano Tem mais Não terminou Essa Jagunza Eu quero ver O que o Mokurikusaba Tem a ver Nessa parada aí, mano Bom, pessoas Espero que vocês tenham gostado De mais episódios Da Nganomba Seguiremos Um abraço, Molusquete Amanhã É o Checkmate Abraço, Molusquete Valeu E falou